Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a dica aqui, ó É sobre rolamento dianteiro da Abelina, Corcea 1, Deu, Rei, Pampa Esse carro é mais antigo, mas tem uns detalhezinhos aqui, ó Olha aí pessoal, aqui é o montante, tá? Olha ali, colocaram a capa do rolamento em cima daquelas rebarbas ali, ó Isso aqui enforca o rolamento, ó E logo, logo não presta mais Aqui, ó Então isso aqui vai ter que ser tudo raspado, isso aqui, ó Com uma talhadeirazinha Nós vamos tirar essas deformações que tem aqui, ó Pra ficar a pista limpa Do outro lado, ali então, ó Olha como tá aqui do outro lado Fiorou Ali Isso pode ser tudo limpo, ó E eu vou ensinar também como ajustar isso aqui lá na prensa Como saber se tá bom ou não a folga Aqui que tá o segredo, pessoal, ó Isso aqui é o espaçador, ó Fica entre um rolamento e outro Eu vou dar uma dica lá, como tu faz pra regular aqui e ver se tá certinho Tá, galera Nós vamos limpar aqui e depois eu volto Mostrando como é que ficou Ali, pessoal, é ruim de focar, ó Mas a gente limpou o que deu, ó Não tem mais aqueles rebarbão pra cima Que ressalta, ó Tá? A gente fez isso dos dois lados Vira aí, Cassiano, pra nós, por favor Pensa numa joinha de fazer isso aqui Olha lá, tá limpinho Não tem mais ressalto pra ficar atrás da capa, ó Pra calçar e enforcar o rolamento, tá? Agora nós vamos colocar as capas aqui Depois a gente vai lá mostrar a manhã que quer Ó, pessoal As capas já estão no lugar, ó Agora tem que colocar os rolamentos sem engraxar, viu? Vamos lá na prensa lá Que nós vamos mostrar como é que é Tá o rolamento ali? É Ó, pessoal Deito, coloca um cachimbo embaixo, tá? Vamos colocar um cachimbo embaixo aqui, ó O rolamento vai Vai aqui embaixo também, ó O Cassiano vai segurar ali, ó Tem que ver se vai dar altura aqui, só Não sei se vai dar altura Galera, pensa num dia frio aqui hoje no sul Meu senhor, tadinho carangar Tá de ringue acústico, como a gente fala aqui Ó, daí a gente colocou o rolamento lá embaixo, tá? Calçado aqui, ó Centraliza no rolamento certinho Coloca essa peça aqui, ó Ali dentro, ó Centraliza também certinho lá pelo rolamento de baixo, ó Ó, tá centralizado certinho lá Esse aqui é o limitador, tá? O espaçador Coloca o outro rolamento Não pegou, né? Não trouxe o outro rolamento? Não achei que tava os dois na mão Espera que esqueça o outro rolamento da outra banca Tá na mão o outro rolamento Ó Agora tu vai colocar o outro Outro Cachimbo aqui em cima Só que vai ter que empurrar mais pra lá um pouquinho Pra ficar bem centralizado aqui, ó Ok E se foi centralizado lá embaixo Assim que também tá certinho Dá pra certinho Mais um pouquinho pra lá, então Mas tem até que ficar centralizado Aí, tá Agora a gente tem um aperto aqui na prensa, pessoal Não é aquele aperto de arrancar parafuso De arrancar Rolamento de montante, viu? Deixa eu ver aqui Ó Aqui, galera Não pode ficar isso aqui, ó Tá trancado A regulagem tá errada Tem que ficar ali Ó, galera A gente inverteu aqui a ordem, ó Mas não muda nada aquilo que eu falei Só tem que tá alinhado o rolamento lá com a Com o limitador, tá? Ó, isso aqui é o certo que tem que ficar, ó Ó Não pode ter folga pra cima e pra baixo Tá? Tem que ser bem livre, ó Se ficar um pouco enforcado, já era O rolamento vai estourar Que foi o que aconteceu aqui O Cassiano dá um toquezinho na prensa lá em cima Ó lá, o Cassiano vai dar só um toquezinho Olha agora, quer ver? Ó Já aprendeu, ó Quer dizer que tá errado Aquela peça de dentro lá Aquela espaçadora Agora eu vou ter que levar ele no torneiro Pedir pra ele preencher um pouquinho Aquele espaçador Deixar um pouquinho maior Depois deixar um pouco maior Pro rolamento ficar com folga Ó Eu vou ter que levar lá nele Pedir pra ele fazer esse ajuste aqui pra mim Lá na tornearia, tá? Depois de pronto Eu pego e trago de volta E mostro pra vocês Daí também vai ver que vai ter que ficar Livrezinho Se soltar ali em cima um pouquinho mais Ele já fica solto de novo Aí galera Lembrei que eu tinha um cubo desse aqui De Deu Rei, ó Da antiga aí Deu agrado Na máquina de retífica Então vai assim, ó Vai o rolamento Ó O espaçador deu 3 milímetros maior 3 milímetros, perdão 3 décimo De milímetro maior O outro rolamento tá aqui Caiu uma fã Depois que vai ter que ser lavado de novo, né? Se tu não quiser botar esse cubo Tu não bota Ou tu pode botar outro carro, tá? Ou se tu não tiver pra colocar Tu pode botar outro carro Ou pode botar até sem o cubo Desde que tu alinha e calça embaixo Pra tirar o fio da primeira vez Ó Vamos ver como vai se comportar agora Deixa eu pegar outra ferramentinha Deixa eu colocar ali Deixa eu ver aqui Deixa eu pausar o vídeo Pra achar uma coisa pra calçar ali Pronto pessoal Achei aqui a peça Não precisa nem apertar muito, né? Já falei É só emprestar Isso tu pode colocar também Uma mão cinética Na morse E apertar como se fizesse na roda Vai dar bem Igual também Olha agora Olha agora Botei um pouquinho mais Além de força lá em cima Olha aí Quando o ajuste fica certinho Um pouco mais de força ainda Ó Quando fica não Não tem folga Nem pra cima Nem pra baixo E ali Torneio Deixou direitinho Se tu não faz esse processo aqui Não ajusta certinho Com Com aquele Com esse limitador, né? Se tu não ajusta certinho Logo, logo Ele funde o rolamento Por isso que às vezes Parece tanta Parecia, né? Hoje em dia é muito difícil Pegar uma abelinha Não deu aí Pra trocar rolamento Antigamente Vivia estourando o rolamento Pra só não saber Por que era Porque o mecânico Não ajustava Aquilo lá Agora Tá certinho Não vai ter problema nenhum Feito, galera Se tu gostou desse vídeo Deixa um curtir Compartilha o vídeo aí Ajuda o canal a crescer aí Feito Um abraço aí E valeu